Tchan tchan, essa é a surpresa pra você. Aliás, o que você tem aqui de surpresa? Super promoção. A gente preparou uma promoção pra primeira semana, de 30 do 11 a 6 do 12. Qual é a promoção? Primeiro, recebe antes do Natal, tá com o armário instalado na sua casa. Dá uma entradinha porque eu vou dar uma ideia de preço, mas é só uma ideia. Por quê? O armário é sob medida, tem que trazer as medidas, a gente faz sob medida. Esse daqui só pra ter uma ideia, são dois armários. São dois armários com todos os acessórios, do jeito que você tá vendo, puxador, trava magnética, aramado, do jeito que você tá vendo isso daqui. Quanto? 350 de sinal e acredite se quiser, seis pagamentos de 330. Não tá errado não, é isso mesmo. E pra receber antes do Natal. Quer mais? Claro que eu quero mais, vamos lá. Estamos com presentes que vão desde 102 reais até 1905 reais, conforme o tamanho do projeto. É um super, super presente e é uma super promoção. E aqui, gente, você pode escolher tudo, o puxador, a porta, né? Tem vários modelos, pode fazer um armário masculino, feminino. Os detalhes são grandes, qualidade, preço, tem que comparar, tem que vir, produto garantido, ISO 9002. Esse é um armário feminino. Quer um infantil agora? Do lado de cá tem um infantil pra você, pode vir fazer um orçamento aqui sem compromisso. Lavanderia, garagem, dispensa, quarto, olha, a linha é muito grande, orçamento sem compromisso. Tem presente e vai receber antes do Natal. É isso aí, Alameda Gabriela Monteiro da Silva, 653, quase sem recobina Brasil. E? Shopping LAR Center, loja 131, telefone 3277-6577. Vai um designer tirar as medidas e fazer o orçamento. Tem que vir e conhecer. Tá.